Olá pessoal do RIPC Kids! Vai começar o cultinho das crianças! Chama todo mundo! Corre, corre, corre! Pega a sua bíblia porque a gente vai precisar! Você pode pegar uma bíblia igual a essa que os adultos têm se você já tem uma, se você já sabe ler bacana ou você pode pegar a sua bíblia das crianças que também tem a história que a gente vai contar hoje! Vou esperar você pegar! Corre, 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 corre! Já pegou? Já chegou? Então bora começar! Hoje a história vai ser de um homem que construiu um grande barco! Você já sabe qual o nome dele? Vou dar outra dica! O nome dele rima com pé! Também rima com chulé! O nome dele é? Noé! É isso aí! E essa história está escrita no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da bíblia! Pega a sua bíblia, abre lá! Gênesis, capítulo 6! Eu gosto muito de usar um marca-texto assim, ó! E sublinhar os versículos que mais falam no meu coração, os versículos que estiverem sendo lidos na mensagem E eu deixo essa dica pra você! Se você já sabe ler, faz isso também! Se você ainda não sabe, grava essa dica pra quando você souber ler, porque você vai crescer, você vai aprender a ler! E é muito legal ter a nossa bíblia toda marcada, assim! Então, a gente vai ler Gênesis 6, versículo 6! E a nossa história começa assim! Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração! Sabe por que Deus ficou de coração partido? Ele viu que os homens estavam num coração muito mal, cheio de violência, de maldade, e então, Deus se arrependeu de ter criado o homem! Mas ele viu que tinha um só homem bom, que era, quem que era, quem que era, quem que era? Que era Noé! Então, tá lá no Gênesis 6, versículo 9! Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época! Ele andava com Deus! Então, Deus falou com Noé, para ele construir uma arca para tudo! Noé foi o primeiro engenheiro naval da história, foi o primeiro arquiteto que já existiu! E ele construiu a arca exatamente do jeito que Deus tinha pedido, Deus falou tudinho para Noé! Vou fazer um dilúvio para acabar com todos os seres humanos, que eles estão muito maus! E deu todos os detalhes da arca para Noé! Agora, você acha que era uma arca pequena, média ou grande? Era uma arca, na verdade, ultra, power, mega, blaster, power, ultra, muito, 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 muito gigantesca! Do tamanho de um prédio de 27 andares, você acredita? Deus falou, a arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura! E deu todas as orientações de porta, de janela, de tudo para fazer! E Deus pediu para Noé colocar dentro da arca os animais! Para que, depois que o dilúvio passasse, os animais continuassem a existir! Você acha que Noé construiu essa arca muito gigantesca, rápido ou devagar? Ele demorou! Ele deu o melhor que ele pôde, ele fez tudo como Deus tinha pedido, mas ele demorou muitos anos! É claro, uma arca tão grande assim, né? E toda a família de Noé ajudou na construção! E a Bíblia conta que Deus esperou pacientemente Noé terminar de construir a arca! E então, chegou o dia de colocar os animais! Noé colocou lá dentro como Deus tinha pedido! Sete casais de cada animal puro, um casal de cada animal impuro! Sabe quantos anos Noé tinha quando o dilúvio chegou? Seiscentos anos! Isso mesmo, acredita! Antigamente, as pessoas viviam isso tudo de tempo! Depois do dilúvio, que Deus permitiu que os homens vivessem menos! Está escrito também em Gênesis! Está escrito que Deus passou a permitir, então, que os seres humanos vivessem em torno de cento e vinte anos! Mas, antes disso, os homens viviam novecentos, seiscentos anos! Então, todos os animais entraram na arca! E a porta foi fechada! E choveu! Um dilúvio por quarenta dias e quarenta noites! Era tanta água, mas era tanta água, tanta água, que a Bíblia conta que a montanha mais alta ficou com água sete metros acima dela! E tudo que tinha fôlego de vida, morreu! Só Deus quem dá o fôlego de vida! E só quem se salvou! Foi Noé e a sua família! Oito pessoas! Entre a mulher de Noé, os filhos e as noras de Noé! A terra ficou inundada por cento e cinquenta dias! Foram quarenta dias de chuva, mas é mesmo assim, a terra ficou muito inundada! Sabe quando chove na sua rua, que às vezes fica ainda o resto do dia com lama ou com poça de água? Imagina esse dilúvio todo que Deus mandou, né? Então, depois que as águas baixaram, Noé soltou uma pomba! Para ver se já tinha condição de ter terra seca, dele abrir a porta da arca! E ele soltou a pomba! E a pomba foi... Mas voltou! Aí ele esperou mais sete dias! E soltou a pomba de novo! E a pomba foi... E voltou, trazendo uma folha de oliveira no bico! E Noé entendeu que ainda não tinha terra seca, mas estava perto de ter! E ele esperou mais sete dias! E aí ele soltou a pomba! E a pomba foi! E não voltou mais! E então ele entendeu que tinha terra seca, que era a hora de sair da arca! E então ele retirou todos os animais da arca! E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Quando ele saiu da arca! Ele fez um altar! Ele pegou aqueles animais impuros e fez um altar! Agradecendo ao Senhor! E adorando ao Senhor! Sabe o que Deus achou disso? Dessa altar, dessa adoração de gratidão que Noé fez? Deus gostou! A Bíblia conta que Deus sentiu um cheiro suave daquela adoração! Então, Deus colocou um arco-íris no céu! Essa foi a primeira vez que teve um arco-íris no céu! Como um sinal da aliança de que nunca mais haveria um dilúvio como aquele novamente! Esse versículo está lá em Gênesis 9, 12! E Deus falou, esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês! Eu como todos os seres vivos que estão com vocês! Para todas as gerações futuras! O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança na Terra! Quando eu trouxer nuvens sobre a Terra e nelas aparecer o arco-íris! Então, me lembrarei da minha aliança que eu fiz com vocês! E Noé, então, viveu 950 anos! A história de Noé é uma história muito bonita, né? Porque ele confiou em Deus! Imagina, naquela época, quando ele estava construindo a arca, você acha que as pessoas pensavam que Noé era um cara maluco? Ou que era um cara normal de construir uma arca tão grande daquela? As pessoas já riam de Noé, zombavam de Noé. E mesmo assim, ele obedeceu a Deus, ele teve confiança no Senhor. Agora, eu quero pensar um pouquinho aqui com você. Pensa, dentro da arca, aquele tanto de tempo, porque dos dias do dilúvio até a Terra ficar imundada, Noé passou quase um ano dentro da arca. A Bíblia conta que eles passaram quase um ano dentro da arca, com todos esses animais. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Você já sentiu o cheiro do cocô de um cavalo? É fedido, né? Muito fedido, né? Agora, você imagina o cheiro de todos esses animais juntos. Um rogindo, outro latindo, outro piando, outro morgindo. Olha, imagina só. Você acha que foi fácil? Você acha que deve ter sido fácil? Não deve ter sido fácil, não é? Só mesmo uma família cheia do Senhor, para passar por uma situação como essa, né? E Noé e toda a família, Eles precisaram ter muita paciência para lidar com aqueles tontos dias, quase um ano preso dentro da arca. Agora, vamos pensar aqui. Não é parecida essa situação que Noé e a família passaram com a situação que a gente está vivendo da quarentena, de ficar trancado em casa, sem poder sair? Às vezes, pode parecer um pouco difícil, chato, ou das pessoas ficarem um pouco nervosas. É um pouco normal que isso aconteça, né? Mas a gente precisa agir como Noé agir. Esperar no Senhor, ter paciência, confiar, porque esse tempo vai passar. Pode não ser fácil, mas esse tempo vai passar. A tarefa de hoje é A primeira, são duas tarefas. Eu vou te convidar a você desenhar um arco-íris, que é o sinal da aliança de Deus com a gente. Eu fiz esse arco-íris aqui de tinta, mas você pode fazer de giz de cera, de lápis de cor, do que você tiver em casa. Você pode desenhar com pincel, ou com uma canetinha, ou até com o dedo. Eu fiz até a nuvem, sorrindo, feliz, da chuva ter passado, de ter um arco-íris. Ou, se você tiver os materiais em casa, você pode ainda fazer uma tela de um quadro e pendurar bem na sua casa. Você pode pedir para o papai, para a mamãe, e deixar lá pendurado, para a gente nunca esquecer o sinal da aliança que Deus fez com a gente. E a tarefa número dois que eu quero passar para você hoje é conversa com seu pai e conversa com a sua mãe para você ter uma lista de tarefas que você pode fazer na sua casa durante esse tempo de quarentena para ajudar a sua família. Os filhos de Noé ajudaram. Ele ia construir a arca e também deviam ajudar muito dentro do período que eles ficaram na arca com os animais, né? Um dava comida para os animais, outro limpava, outro fazia comida para as pessoas. Quando todo mundo trabalha em equipe, tudo fica melhor. Então, conversa com o seu pai, conversa com a sua mãe e vê o que você pode fazer para ajudar dentro desse período que vocês estão dentro da arca, dentro de casa, que com certeza vai ser um período que pode ser bacana, que pode ser legal, que pode ser um período para vocês nunca mais esquecerem. É isso aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Senhor, disse a Noé Que vem um chuvão, chuvão Senhor, disse a Noé Que vem um chuvão, chuvão Tire os animais Do barrão, barrão Filhos do Senhor Senhor, disse a Noé Construa um barcão, barcão Senhor, disse a Noé Construa um barcão, barcão Busque a madeira e Faça um arcão, arcão Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe E a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Os animais entraram Os animais entraram Juntinhos e parzinhozinhos Os animais entraram Juntinhos e parzinhozinhos Os elefantes Canguruzinhos E os filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Choveu, choveu Quarenta diazinhos E choveu, choveu Quarenta diazinhos E os animais ficaram Todos doutinhozinhos Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor O sol brilhou E tudo ficou sequinho Olhe, o sol E tudo ficou sequinho Arco-íris Era lindinho, dinho Filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Vá, levante e brilhe Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Vá, levante e brilhe Que a Deus dê a glória Glória, filhos do Senhor Vá, levante e brilhe É Deus, é glória, glória, filhos do Senhor